Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera temos notícias fresquinhas, são rumores, claro, rumores, 100% rumores, não temos como afirmar absolutamente nada, é só pra fazer borbulhar a galera, a galera tremer, porque todo mundo é interessado em saber sobre GTA 6. Então temos aqui rumores, show de bola, olha, vou te falar não, se isso aqui for realidade, vai bombar GTA 6, ou não né, não sei, temos que ficar de olho porque algumas coisas são um pouco esquisitas, mas sabe o que é? De repente nesse rumor aqui tem algum fundo de verdade, ou alguém criou só pra gerar clickbait, aí também não sabemos né, mas vou ler pra vocês aqui alguns rumores, vamos falar sobre alguns rumores que estão rolando aqui no GTA 6, tá? Segundo vazamentos né, GTA 6 estará sendo chamado internamente de Project Americas, e ele terá 4 personagens principais, além do Rio de Janeiro, o jogo também será ambientado em Vice City com algumas missões em Liberty City, imagina você ter um jogo que você se passa nessas 4 cidades, bom, seria demais, imagina um link entre as cidades, você pega um avião, você tem missões que estão te esperando lá, mas dependendo do resultado aqui, você tem que ir pra lá pra depois voltar e aí você sim ter o resultado ideal, seria sensacional. Mas ainda tem mais, o jogo se passará nos anos 1970 e 1980, e os cenários, os veículos, os carros, etc, tudo irá mudar conforme o tempo, então os anos vão se passando e tudo irá mudando, prédios, construções. É interessante, não sei assim, qual seria o limite, porque o tempo do jogo é muito maior do que os sócios anos vão passar lentamente, porque, por exemplo, se isso acontecesse com o GTA 5, como estaria o GTA 5 hoje? No ano 7.938, sei lá, é um exemplo, porque o GTA 5 foi lançado em 2013, e aí, são 5 anos, o tempo não vai parar? Ou o tempo vai continuar rodando? É um pouco esquisito, essa informação é um pouco esquisita. O personagem principal, você chamaria, bom, segundo informações, você chamaria Ricardo, e seria um traficante iniciante, que queria dominar Vice City, partiria pra América do Sul, em busca de novas oportunidades. Você vai apresentar a história de um mexicano, né? Era um mexicano, é um chamado Ricardo, é, não sei não. Não sei se isso daí é muito realidade, não. Também os vazamentos dizem que ele teria um sistema de controle do clima, né, onde teria inundações, terremotos, chuvas, inundações, seria um negócio meio assim, mas furacões, teria furacão, cara, teria furacão. Não sei se isso seria tão legal, não. Acho que furacão não é legal, nem no videogame, ninguém gosta de furacão. E aí, tem uma informação que é essa, que eu acho realmente um pouco esquisita, é que o próximo GTA 6 só seria lançado pra nova geração. Só que, se a Rockstar lançar um jogo somente pra nova geração, o que tá longe ainda, tanto do GTA 6 quanto da nova geração, imagina, eles não teriam uma venda satisfatória do jogo. Quantas pessoas, vamos dizer, lançou em dezembro de 2020 o PS5, aí eles lançam junto com o PS5 o GTA 6. Quantas pessoas no mundo irão comprar o PS5? Mas quantas pessoas no mundo tem o PS4 e comprariam o GTA 6, entendeu? Aí essa informação eu acho um pouco esquisita, eu fico meio assim, acho que comercialmente não é muito viável. Mas, são os vazamentos, são os vazamentos. E aí, o que você acha? Gostou? Achou maneiro o GTA 6? Então, só que eu tenho uma informação pra você. Tudo isso é mentira. É, saiu ontem galera, saiu ontem. Eu não fiz esse vídeo do GTA 6 porque eu não tinha tempo, mas tava sem tempo aqui, trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisa, não tava dando. Mas é o seguinte, saiu ontem dizendo que tudo é mentira, tudo isso aí é 100% mentira. Quando isso tudo foi liberado, o cidadão disse que tem um amigo na Rockstar, ele teve informações e disse que tem muitos detalhes e ele resolveu liberar isso no Reddit. Mas pra corroborar que a informação é falsa, todo mundo tava achando um pouco esquisito, mas gostando de algumas coisas. Outras não, como essa do Furacão, por exemplo, é esquisito demais. De fazer missões em várias cidades não é tão esquisito, mas essa do Furacão é meio esquisito, eu não sei não. Quando eu li a primeira vez, eu não acreditei muito não, achei que vai botar Furacão, sei lá. É sim, sente isso, pô, não sei, não ficou legal não. Mas o insider da Rockstar, o ex-insider da Rockstar, Ian 2295, também disse que o conteúdo deve ser falso. Então quer dizer, se algumas pessoas já começaram a dizer que é falso, mais próximo da Rockstar que a gente conheça. Não alguém que diz ser amigo do amigo do amigo do amigo, sabe o que é? Aí é um negócio complicadíssimo. Qualquer um pode dizer um negócio desse. Mas as pessoas próximas da Rockstar começam a dizer que o conteúdo é falso. Então, realmente, parece que foi tudo por água abaixo. Um jornalista também, um jornalista do site Kotaku, um jornalista Jason, que é conhecido por ter informações sigilosas da indústria dos games. Ele menciona que isso tudo também é falso, não tem essas informações. Ele não diz que é falso, ele diz que essas informações não são verídicas, não se afirma nada disso. Mas que é bem possível que não seja verdade. Bom, revelado então, todos os rumores são 100% mentira. É, faz parte da indústria do entretenimento. Mas eu lanço aqui outra coisa. Quem me garante que isso tudo foi lançado pela própria Rockstar para poder gerar esse burburinho, para poder gerar essa raiva, para poder gerar esse desejo pelo GTA VI, né? Pode ser também, mas pode fazer parte do marketing também. Quem sabe? Ninguém nunca vai saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço muito sua audiência, se inscreva aqui no canal. Mas uma coisa é verdade, estamos todos ansiosos por GTA VI e saber como será esse novo game da Rockstar. Agradeço mais uma vez sua audiência, me sigam nas redes sociais. Um abraço para o próximo vídeo. Valeu, fui! Agradeço mais uma vez sua audiência, me sigam nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, me sigam nas redes sociais.